Eu fiquei doidão com essas meninas, bondido madrugadão na casinha da putaria Eu fiquei doidão com essas meninas, bondido madrugadão na casinha da putaria Tem maconha, tem doce, lance balinha, tem maconha, tem doce, lance balinha Eu vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha, dá bala, vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Eu vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha, dá bala, vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha, dá bala, vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chufa Vou levar lá pros barracos que hoje ela tem que dar, vou arrastar lá pros barracos que hoje ela tem que dar Quando ela fuma, ela transa, se toma bala, ela chufa Quando ela fuma, ela branza, se toma bala, ela chufa Vou levar lá pros barracos que hoje ela tem que dar, o Pereira arrasta ela que hoje ela tem que dar E quando toma bala, ela vai saltando e volando na vara Ela vai saltando e volando na vara E quando toma bala, ela vai saltando e volando na vara Ela vai saltando e volando na vara Ela vai saltando e volando na vara Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha da putaria Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha da putaria Ela tem maconha, tem doce, lance balinha Ela tem maconha, tem doce, lance balinha Eu vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha da bala Vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Eu vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha da bala Vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Vou dar lança, vou dar doce, vou dar maconha da bala Vou deixar ela embrasada e botar pra sentar na vara Quando ela fuma ela transa, se toma bala ela chuva Vou levar ela pros barracos que hoje ela tem que dar Vou arrastar ela pros barracos que hoje ela tem que dar Quando ela fuma ela transa, se toma bala ela chuva Vou levar ela pros barracos que hoje ela tem que dar O Pereira arrasta ela que hoje ela tem que dar Delira bolada e quando toma bala ela vai saltando e bolando na vara Delira bolada e quando toma bala ela vai saltando e bolando na vara Ela vai saltando e bolando na vara Ela vai saltando e bolando na vara